Pois é, gente, sobre esse assunto, sobre a gravidez precoce, a gravidez na adolescência, nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Gerson Vassofi, que tem informações para a gente sobre esse assunto na capital. Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, e para todos aí em Três Lagoas, pois é, hoje também estamos repercutindo esse assunto aqui em Campo Grande, eu vou levar para vocês um pouco do que já é feito aqui na capital, tá? O atendimento relacionado à prevenção da gestação não desejada na adolescência é feito aqui em Campo Grande, em geral, dentro do fluxo de atendimento à saúde integrada da mulher, tá? E também pelo programa Saúde na Escola, onde equipes das unidades vão até as escolas credenciadas aí com orientações sobre diversos assuntos relacionados à saúde das crianças e, entre eles, também a gravidez precoce. Então, nesse sentido, aqui na capital, a política de prevenção à gestação na adolescência é tratada através da educação. Então, esse é o meio principal aí utilizado. Bom, agora falando da gestante adolescente, tá? O protocolo, então, de atendimento segue o mesmo da gestante em idade adulta, sendo feito acompanhamento pré-natal com pelo menos seis consultas intercaladas entre o atendimento médico e com o profissional de enfermagem também durante todo o período da gravidez, tá? Caso a paciente, então, seja classificada como risco regular, este atendimento poderá ser feito na própria unidade de saúde. Caso seja uma gestação de alto risco, ela é encaminhada para o atendimento especializado. Bom, só finalizando a minha participação com vocês, também cabe ressaltar que todos os métodos, assim como foi mostrado na reportagem, todos os métodos contraceptivos não definitivos são oferecidos para as adolescentes, tá? Aqui em Campo Grande também, podendo, inclusive, ser feito a colocação do dispositivo ultrainterino nestas meninas. Bom, eu estou nesse momento aqui, Ana, na USF Copa Vila 2, uma região aqui da capital, estou em uma unidade, então, de atendimento aqui, para saber um pouco mais sobre como está sendo esse atendimento. Eu vou conversar aqui com uma gerente técnica do Programa de Saúde da Mulher, Stephanie Uchoa, eu vou fazer essa entrevista com ela já, já, agora, após a minha entrada ao vivo com vocês. Então, eu vou ter mais informações sobre como é feito esse atendimento, como está atualmente esse panorama da gravidez precoce aqui em Campo Grande. Então, todas essas informações eu vou conseguir já, já. E lembrando, para quem quiser todos esses detalhes depois, é só conferir lá no nosso portal ICN67, Ana.